Obrigado. 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 que especializam na определенном направлении e o bairro pode estudar apenas em essa sfera. Especialmente isso é importante para a escola de esforço, por exemplo. E, obviamente, é preciso de atenção na resultados estudantes. Por favor, se preste atenção na resultados de estrangeiros estudantes, porque, quando nós vemos os resultados, normalmente, туда входят e mestre estudantes e e estrangeiros. E, obviamente, para nós важно, para que mesmo seu bairro достиgue нужных resultados e поставленных celes. E, obviamente, o bairro, o bairro ele não adivou. E, obviamente, é importante получить estipendia ou estipendia ou, em princípio, até que se inscrever no bairro, que você está no bairro. Hoje, nós vamos falar com a... sobre o bairro, o bairro, o bairro, o bairro, o bairro. E, obviamente, é um... sobre o bairro, o bairro, o bairro, o bairro! qual специализация Вы учились и куда Вас дальше это приведёт по карьерной лестнице. Nenhum dificuldade будет нам сейчас с Вами здесь разобраться. Если будут вопросы, дальше мы с Вами с радостью это всё разберём в деталях. Então, normalmente, ребята K-não viram já na este nível Em 14-15 anos Quando E a preparação Para GCSE É o General Certificate of Secondary Education Então, como, o agosto E o направление em terceiro Em termos de aprendizagem Muitos de дети K-não na pre-program Aqui você vê Essa diagrama Suda A-level e-I-B É o nome dos níveis Diplome o polo e-sredino Em termos de aprendizagem Na base de aprendizagem Você pode ir em qualquer universidade Dez excluir E também É o analóg Se você pode chamar A-level e-I-B É o programa Foundation Na base de 11 E. E ela A-level que A-level e-b É o qual está a поступagem Da universidade E-b É o E-b E-b É o É o E o E-b É o A-level E-b É o É o E-b É o E-b 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 É o E-b E-b Muito bem, muito sobre o que ждam детей, quando eles vão na escola. É claro, isso é o acesso a universidade, é claro, isso são as mesmas, que, provavelmente, você não vai encontrar em casa em casa. Em princípio, em cada cidade, em cada escola, você vai ver essas situações, pelo menos, se nós falamos sobre cats. E um pouco sobre nossos success stories. Como eu falei, depois de nossa programação, você pode ir praticamente em qualquer universidade. Mas uma das mais difíceis de pesquisa é a medicina. E como você vê, a doutora закончou apenas a foundation, e agora ela está em Uclan na medicina. E outro outro вариант de estudantes, é o Lewis Hamilton, que o seu tempo estudou em Pets Cambridge. e, na verdade, ele é um dos nossos conhecimentos, um dos nossos conhecimentos, que ele não é um super acadêmico estudante, mas, como eu acho, todos nós sabemos, quem ele e o que é. E um pouco, talvez, eu vou falar sobre o outro... Então, eu vou falar sobre os nossos estudantes, que nós estudamos por alguns anos, que nós estudamos por alguns anos, por alguns anos, por algum tempo, que nós estudamos em CEO em técnico startup. Então, eu vou falar sobre os nossos estudantes, que eu vou falar sobre os nossos estudantes, que eu vou falar sobre os nossos estudantes. Então, eu vou falar sobre os nossos estudantes, que eu vou falar sobre os nossos estudantes. Então, eu vou falar sobre os nossos estudantes, e, na verdade, eu vou falar sobre os nossos estudantes. E, na verdade, eu vou falar sobre os nossos estudantes, se você vai falar sobre os nossos estudantes. Então, eu vou falar sobre os nossos estudantes. Como você vê, esse é um novo campus, aqui são pequenas comuns, cada uma casa em uma única, tem várias laboratórias, várias bibliotecas, todas as interacções em cada classe, e, em princípio, eles podem estudar por qualquer especialização. Então, eu acho que não muito gente sabe sobre esse cidade, mas é um grande cidade em 50 minutos de london, onde estudantes agora podem estudar por qualquer направленность, e programas incluem não só GCSA, mas também 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 e IB. Então, o caso de Canterbury, esse é um país muito histórico, e o cristianismo em Britação chegou именно aqui, por isso aqui está o principal subor da cidade, e, em princípio, os amigos de história найдem aqui muito interessante. Então, o nosso campus está naquele momento. Nós também, em brevemente, estaremos nova residência, que estão em uma cidade, que é um lugar mais próximo ao nosso nosso, e, como você ver, aqui já não está hoje, não está naquele momento, mas praticamente todos os municípios estão naquela de uma rua, e eles estão muito, muito bem entre os outros, e, como você vê, aqui está em Britação de Canterbury, Então, aqui está a nossa escola dentro. Nós temos uma sala de uma e uma sala de duas. Então, você pode escolher, você já está em um dia ou você pode ter um amigo. Por conta do que você pode fazer, inclusive, no class, 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 no class. Por conta do que você pode fazer, inclusive, no class, no class. Por conta do que você pode fazer, inclusive, no class, no class, no class, no class. Por conta do que você pode fazer, inclusive, no class, no class, no class, no class, no class, no class. Por conta do que você pode fazer. 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 Or, essa é a pergunta que se tu não pode fazer. Para que os estudos vão fazer. E, para que vocês vão fazer. Para que você pode fazer. e os professores de Kyrgyzstan têm o direito de ter a mesma quantidade de programas que estudiantes de Brindade, que é de cerca de 20% dejevrante, que é de uma quantidade de gastos para inestas. Cante a quantidade de estudiantes de Câmplê de Câmplê de Londres em Câmplê de 35 mil reais, a quantidade de estudiantes de Câmplê de Canterbury em Câmplê de 30 mil reais. Isso é a criação de casa em casa de dois anos e já com a mínima estipendia, que nós podemos oferecer. Em princípio, toda a informação você pode encontrar na nossa site, onde está a criação de casa, onde está a criação de casa, onde está a criação de casa. E... Também a criação de casa pode diferenciar a forma de vida, que você pode ter uma criação de casa, onde está a casa, onde está a casa. Obrigado. 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 Tchau.